Bom, vamos ver o que mais a Disney Plus tem pra gente, porque saiu o segundo trailer de The Mandalorian. Olá, saudade do costume pop, estamos de volta com mais uma coisa aqui no canal Quatro Coisas. Sou o Pablo Beixoto, youtuber que mais trabalha no Brasil. Se você chegou aqui e vindo de qualquer recomendação externa do YouTube, não vai embora sem ativar o sininho e assinar o canal pra você ter sempre recomendações assim que um novo conteúdo subir nesse canal, que tá incrível. Se você for um assinante antigo aqui do canal, dá uma olhada no Instagram do Quatro Coisas. Que tem lá mais conteúdo exclusivo, vai lá no Instagram, deixa pra mim um caminhãozinho que eu vou deixar pra você um táxi. Pra eu saber que vocês estão saindo aqui e indo pra lá. Agora, vamos falar de Mandalorian, ou Mandaloriano, que é um spin-off, primeiro spin-off da Disney Plus, que é um serviço de streaming exclusivo da Disney, que vai fazer frente ao Amazon Prime, que vai fazer frente a Netflix. E Star Wars, como uma das propriedades da Disney, chega a esse serviço com o primeiro produto saído da franquia, que é o Mandaloriano The Mandalorian. Não sei como é que vai funcionar, como é que vai ser o nome em português. Deve ser The Mandalorian mesmo, porque eu acho que já passou o tempo de ser um pistoleiro muito louco. Porque é a história de um Mandaloriano, que é da mesma estirpe do Boba Fett, que é esse aqui, que morreu um retorno de Jedi de uma maneira bem vergonhosa. Mas que no universo expandido a gente descobre que ele conseguiu escapar e volta e tal. Ele é um personagem que apareceu no Império Contra-Ataca, teve um papel maior no Retorno de Jedi, mas que não estava planejado ser um grande personagem e acabou se transformando em um dos personagens mais queridos dos fãs de Star Wars, aparecendo depois o Jungle Fett na primeira trilogia e tal. E criou-se toda uma cultura sobre quem são esses pistoleiros, caçadores de recompensa que usam esse estilo de uniforme. Também na série animada Rebels tem um personagem que também usa esse tipo de armadura. E agora, nessa série que a Disney está lançando no Disney+, temos mais um Comando Mandaloriano, que é interpretado pelo Pedro Pascal, que você deve conhecer de Game of Thrones, né? Ele foi o Príncipe Oberyn e também de Narcos. Ele vai ser um desses pistoleiros solitários que andam na galáxia, trazendo de volta a Star Wars esse clima de bang-bang, um bang-bang espacial, que é uma coisa que Han Solo, o filme Solo, tentou trazer também em algumas partes, dá para reconhecer uma inspiração muito grande, como se fosse um bang-bang espacial, coisa que também o próprio George Lucas trouxe para o personagem Han Solo, aquela cena da mesa com o Greedo, né? Aquela história de quando você tiver que tirar, atire e não fale, foi tirada diretamente do Bom, Mal e Feio, do Sérgio Leone. Mas enfim, é a volta dessa pegada faroeste em uma série de TV, coisa que o Firefly, que é uma série que eu gostava bastante, tinha trazido anteriormente, também totalmente inspirado no Star Wars, e agora o próprio Star Wars traz esse formato. Vamos dar uma olhada aqui, saiu o trailer, né? Vamos dar uma checada aqui, o que eles têm para a gente? Ver se, pelo menos, no streaming, a Disney tem uma consistência bacana. Vamos lá. Capacetes originais. Ah, tá, aí você passa depois e entra no Jedi. É uma desculpa que o seu povo sofreu. Eu estou aqui. Eu estou muito em Star Wars. Mas o bounty hunting é uma profissão complicada. Que legal. Fica bonita. Linguagem totalmente. Eu estou aqui. Aplausos. Wow. Yeah. Good. Muito bom, cara Como eu disse, se passa alguns anos depois De retorno de Jedi Ou seja, acabou a guerra civil O império foi vencido Mas os fragmentos do que foi o império Ainda existem focos de resistência em alguns lugares A primeira ordem ainda não apareceu E é nesse cenário caótico Da nova república tentando se implantar É que nós temos o cenário de Mandalorian Que eu achei demais, cara Achei demais Tem umas cenas que parecem muito Com a trilogia original de Star Wars Talvez pela série não ter tanto orçamento quanto o filme Acabaram criando uma estética muito aproximada Do que a gente via nos anos 70 e 80 Pelo menos, a gente está vendo aqui no trailer Não apareceu nem o ator O Pedro Pascal não aparece Nesse trailer oficial Que é o segundo trailer oficial, na real Já tinha saído um teaser antes E que o streaming Começa a ser transmitido Em 12 de novembro Desse ano ainda Disney Plus que tem a previsão De chegar ao Brasil apenas em 2020 Só no ano que vem Até mesmo os droides antigos Os desenhos de droides antigos Que aparecem em outros filmes Estão lá Então tem referência em cima de referência Isso é que dá uma uniformidade Uma ideia de que você está No University of the Wars A ser os monstros CGI Bem interessantes Compatíveis com aquele que a gente vê Nas adições feitas Na trilogia original Nada muito incrível Se eles conseguirem manter Bem enxuto Essa série Essa série que tem como Criador, escritor e showrunner O Jean Favre Que é um dos caras que estão mais por dentro Do universo da Disney Trabalhou com Vingadores pra caramba O cara é Membro É do casting Dos Vingadores Ele é o rap Ele é o diretor De O Primeiro Homem de Ferro E agora Está incumbido De levar Star Wars Para uma série de TV Que eu acho Já falei aqui no canal Que a melhor forma Hoje em dia De se Administrar A franquia Star Wars É através de série de TV Porque originalmente O George Lucas pensou Com uma aventura seriada Muito antes Da gente ter MCU O George Lucas já tinha pensado Em Star Wars Como uma história seriada Que tivesse vários capítulos Que você pudesse acompanhar Como exemplo das séries Que ele via Nas matinezes do cinema Então Uma série de TV Talvez seja Uma maneira Mais interessante De lidar com essas propriedades Do que cinema Passado aí A nova trilogia Episódio 9 Que vai fechar A saga Skywalker Vai fechar a saga Com grandes atores Com grandes efeitos especiais Com grandes filmes Vai ter uma nova trilogia Claro Ou lá na frente A gente já viu Que o pessoal do Game of Thrones Deu pra trás E vou comentar isso Depois Mais tarde Mas Série de TV Podem ser Uma boa saída Para Trabalhar Esses personagens Esse universo Expandir esse universo Trazer mais coisas De uma maneira Menos comprometida Com grandes lucros Com grandes resultados Que é o caso Dos filmes E que vem trazendo Algumas decepções Porque essa sede Vários filmes Onde seu personagem Pistoleiro Solitário Estranho Stranger Chegava na cidade E não era conhecido Por nome nenhum E ia embora Assim como chegou Para dirigir Os capítulos De Mandaloriano Olha só que legal Temos O Dave Filoni Que dirigiu Clone Wars E Star Wars Rebel O Taika Waititi Que dirigiu Torg Narok Rick Fomuiwa Que dirigiu Dope Estarão dirigindo Também episódios Variados Dentro Da primeira temporada De The Mandalorian Ou Mandaloriano E se não me engano Apareceu até mesmo O IG-88 Que é um droide Caçador de recompensas Que aparece No Império Contra-Ataca E eu não sei Se é o mesmo droide Ou se é um droide Da mesma linha Mas seria muito interessante Se fosse o meu personagem Porque a gente não teve Eu acho que ele não apareceu mais Depois daquela cena Aparece bastante O Boba Fett E várias referências O Parsec A Carbonita A congelar As recompensas As pessoas procuradas Para poder Transportar É muito interessante Sendo que Se não me engano Não é um método comum Parece que o Han Solo Foi congelado Na Carbonita Feita para congelar Outras coisas Que não os seres vivos E eles até comentam No filme Ah Esse equipamento Não foi feito Para levá-lo com vida Eles até verificam Se ele está com vida Depois Então Será que a Carbonita Então Era um jeito Comum De transportar Mas aquela lá De Bespin Do Lando Não era Faz a gente pensar O quanto que eles estão Dando reticom Na Carbonita Simplesmente pelo Wall Factor Porque Ficou todo mundo louco Quando viu né Interessante também Que as amaduras Refletem alguns tiros Eu nunca tinha visto Isso acontecer em Star Wars Amaduras Dos vilões Sempre Absorvem os tiros E matam instantaneamente Qualquer soldado Que recebe Qualquer tipo de tiro Se você não usa Amaduras Sempre será um tiro De raspão Mas enfim Demais Gostei demais Quero que você Me diga o que você Achou aqui nos comentários Continue Participando O vídeo Continua com a sua participação Estarei conversando com você Assim que esse vídeo Forar E hoje tem Fracassatona ainda Então não vai embora Volta no canal mais tarde Porque tem mais vídeo E não vai embora ainda também Enquanto não sai Fracassatona Fica aí Porque vão aparecer agora Outros vídeos antigos Aqui do canal Pra você Se atualizar No nosso conteúdo Muito obrigado por assistir E até logo Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho